Gente, começando mais um vídeo de New Super Mario Bros. e o The Lush apresentado por Nielsen Cunha Seja muito bem-vindo, peço um beijo, já que você deixa o like e que você aperte o botão de inscrição para o detonado completo desse jogo Vamos fazer a fase 7 da estrela Lactual Cubo Vamos lá Primeira moeda aqui Vamos lá Segunda moeda Terceira moeda pegue Fim de fase Até que eu custei um pouco e gastei um bocado de vida nessa fase, brother Estou na prece do danado para terminar esse jogo Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, o like Ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não estiver inscrito Siga-me no Twitter Se você não está me seguindo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau